E neste vídeo vamos fazer uma atualização sobre o que está acontecendo nos gráficos das ações de Vale, Vale 3, e de suas correlações após o feriado nacional. Vamos ver se situações externas como a guerra entre Israel e o Hamas já foram precificadas ou ainda estão sendo digeridas pelo mercado. Já peço desculpa pela voz, pois estou recuperando de uma forte gripe, mas isso não me pede de vir aqui fazer a análise para vocês. Eu sou o Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar. Então vem comigo! Seguindo nosso ritual padrão através da análise do TXY, podemos verificar que ele estava indo em direção aos seus alvos após a formação desse pivô e outros pivôs que ocorreram menorzinhos após o rompimento deste canal aqui. E chegando bem próximo ao alvo relacionado a topos anteriores, ele veio fazer uma correção que inclusive perdeu fundo. Aí alguns traders podem pensar, nossa agora o dólar vai arrefecer e vai ficar tudo legal, mas errado. Se tirarmos essa projeção daqui e traçarmos uma retração de fibo, podemos ver que o movimento ainda está muito saudável, porque isso aqui nada mais é do que um processo corretivo natural que veio simplesmente corrigir na retração de 38.2. Então é um movimento que ainda está em tendência primária de alta, tendência secundária de alta. Este candle aqui é um candle resposta a essa queda aqui meio que sem força com candles pequenos, um volume financeiro interessante e agora parece que o preço vem dar continuidade aqui para atingir novos alvos. Então esse processo corretivo aqui é natural, está respeitando a retração de fibo. E o que temos aqui a favor, ao nosso favor, seria apenas os treasuries americanos, porque ele vem caindo hoje aqui 1,89%, então pode ser que o DXY venha também se arrefecer, mas vamos ficar de olho neste movimento aí. Enquanto isso, o minério, ele vem aqui, ele entra novamente naquele range, naquele range que estávamos falando que seria uma região chata, aquela região de briga que ficou por meses aqui. E agora ele vem testando a média de 200 de baixo para cima. Se o minério não conseguir romper essa região aqui e voltar para a zona compradora, pode ser que ele se lateralize aqui por um bom tempo. Mas é que eu digo, se ele ficar entre a região de 50% e a região de 38.2% deste movimento aqui, então seria ainda uma região favorável para as ações de vale, porque elas estariam sendo negociadas aí entre 106 e 114 dólares por tonelada, que é um preço bom para negociação. O problema é que o preço está contra as médias. E caso este seja um topo e aqui seja um fundo, poderíamos inclusive projetar novos alvos. Então pegamos aqui a ferramenta extensão de Fibonacci. Se caso este seja realmente um topo e ele perder esse fundo aqui nesse movimento, ele vai buscar invariavelmente aqui essa região de fundos. E essa região de fundos com certeza vai puxar as ações de vale para baixo. Então temos que ficar de olho tanto no DXY quanto neste movimento aqui que o minério vem fazendo neste momento. Finalmente, partindo para a análise das ações de vale, vou deixar aqui no card a cronologia da última análise realizada. Estávamos pensando na formação de um pivô de baixa na última análise, onde estava quase, se não me engano, foi neste candle aqui. Estávamos esperando o rompimento deste fundinho aqui para projetar estes alvos aqui para baixo, mas a volatilidade do mercado nos trouxe algumas situações que o preço acabou inesperadamente indo para cima, que configura realmente aquela zona de indecisão, aquela grande zona que desde o mês 4 de 2023 vale e vem sendo negociada nesse amplo range. O que temos aqui agora é uma total indefinição do preço, porque as médias estão desalinhadas, a média de condução abaixo da média de tendência, a média primária de localização apontando para baixo, uma zona de gap aqui em cima. Então eu vejo que vale estar em processo de lateralização e dessa forma está ruim, mas está bom. Por quê? Porque se subir a gente acompanha, se quiser realizar aqui em cima, realiza. Se cair, a gente compra e surfa mais uma subida. Então a gente vai fazendo o trade da consolidação, sempre acompanhando o ativo, porque podemos ver que a política internacional, devido a essa guerra do Hamas com Israel, ainda aparentemente não precificou o que pode vir de trazer resultado negativo para a Bolsa. Se isso vai aumentar a inflação, se nas próximas declarações do Fed isso vai fazer com que o Fed venha fazer um aumento, ou uma fala mais hawkish em relação ao aumento da taxa de juros, que vai invariavelmente puxar o dinheiro para os títulos do governo americano, e isso com certeza vai prejudicar. Então vale ainda se situa numa longa faixa de lateralização. Eu vejo que vale só estará efetivamente em tendência de alta após o rompimento deste grande retângulo, com a formação de um pivô ascendente, testando de cima para baixo, cortando juntamente essa média de 200 que vai estar dessa forma. Então vale só na região do 72 que ela pode estar recuperando sua zona, sua tendência de alta e em movimentos de alta. Caso isso acontecer, quando acontecer, que acredito que venha demorar, teria que ser a projeção de todo o tamanho desse retângulo em 100%. Então vale caso romper para cima, tem alvozinho 82. Se romper para baixo, não acredito que venha fazer isso, mas aí buscaria alvos próximos a 50 reais. Beleza pessoal, então essa é a minha análise de vale para este final de semana, você cestar de forma tranquila, gerenciar o seu risco. E se você tem vale na carteira, gosta de análise técnica, por favor, se inscreva no meu canal, me dê uma força aí. Estamos atingindo importantes metas no YouTube, estamos nos tornando um pouquinho mais relevantes e eu preciso da sua ajuda para isso. Então agora eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima análise. Valeu, falou! Tchau, tchau!